Muito bem, dando sequência na programação da cultura mil e trinta, quem tá nos acompanhando via Facebook já está vendo aí Leandro Galgari Lirti, vereador Pipa e também ex-candidato aí a ex não, candidato né, a prefeito aí do último pleito e ele vai falar muito a respeito, claro que vocês também podem aí comentar aí na live né. Agradecer a Jackson Oliveira Imóveis, Companhia do Óculos no Calçadão, Nilson Moto Peças, Móveis de Casa, Funerária Ângelus Pax, Mercado Ruber, Clínica Santo Antônio Ambulatorial, Era Energia Solar, Supermercado Vergara, Laboratório Graça Betim, Reverendo Silveira, Ótica Chelim, JS Cred, Loja Arena, Ótica Romano e Vrague Despachante Documentalista de Trânsito. Vereador Leandro Galgari Lirti, Popular Pipa, bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia, Fonseca, bom dia, Aline, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Para mim é uma satisfação novamente estar nessa emissora, Geraldo, para poder conversar com a nossa comunidade, fazer os agradecimentos, né, reconhecer a né, a cada pessoa que nos ajudou nessa campanha de candidato a prefeito, agradecer o partido do MDB em nome do presidente João Ari, né, então a gente vem aqui hoje para fazer os agradecimentos aí a cada canguçoense que nos deu, né, o seu voto de confiança. Muito bem. Evidentemente, sozinho não se faz nada, começa, como se diz, pelo partido e ali se junta, se reúne, né, ao redor do seu nome várias pessoas, né, o pessoal, me permita que se chame assim, a gente não imagina, estão ali junto com a gente, né? Com certeza, né, e a gente fez uma campanha, né, junto com o partido do MDB, uma campanha limpa, uma campanha sem ataques, uma campanha com propostas, né, muitos até vão questionar a questão do, né, ah, que houve ataque, não, foi uma campanha limpa, porque o momento que uma pessoa é atacada e não é verdade, essa pessoa tem o direito de buscar a justiça, né, e graças a Deus, ninguém buscou a justiça, porque houve uma eleição limpa, cada candidato falou suas propostas e falou a verdade para a população, né, então isso aí é o que importa, é não faltar com a verdade, eu agora, como vereador até o final do ano, vou sim trabalhar, né, firme e forte dentro da Câmara de Vereadores para seguir, né, e agradecer também a comunidade canguçoense por me dar oportunidade de dois mandatos de vereador, né, o primeiro vereador mais votado com 1.583, segundo, segunda eleição, o segundo vereador mais votado com 1.908, então fico muito grato a cada canguçoense que me deu, me deu essa oportunidade e dizer que agora a partir de janeiro do ano que vem, né, vou voltar para a minha empresa, eu como empresário, empreendedor, né, morador, que ama a minha cidade, que é canguçu, agora vamos ter que estar aí, né, atentos, cobrando as promessas do próximo candidato a prefeito, porque eu digo, a gente ninguém é obrigado a prometer nada, mas o momento que a gente promete para a população, a gente tem que cumprir, inclusive, às vezes, as pessoas mexiam comigo, e aí, candidato, tu não vai mentir, tu não vai te eleger, eu digo, não, não, as nossas propostas é de credibilidade, porque eu, além de eu estar dentro da política, eu tenho o meu comércio, né, as eleições passaram e eu vou precisar da população para manter o meu comércio ali, vou estar sempre junto, atuando junto com a comunidade também, não vou deixar de ajudar, porque eu não, por eu não estar na política, acho que é um dom que a gente tem, é estar junto com as pessoas ajudando, vou seguir andando, né, da mesma forma que a comunidade conheceu o Pipa, vamos estar aí, mas sempre com seriedade, sem faltar com a verdade, né, e tudo, mas nós vamos sim seguir cobrando agora as propostas do próximo governo, que a gente sabe que, como eu sempre disse nas minhas falas, tu ser vereador dentro da Câmara é uma coisa, que vereador é barbada, tu vai achar problema, tu vai atacar, tu vai falar, tu vai dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, agora o momento que tu tá lá do outro lado, com uma caneta na mão, com uma responsabilidade, o maior líder do município, aí é diferente, mas as promessas de campanha nós vamos cobrar, só quero refrescar a comunidade aqui, postão 24 horas, não vai ter fila no pronto-socorro e nem no postão, vai abrir a serraria, vai abrir a olaria, vai baixar, que é uma luta que até nós, inclusive, regularizamos o IPTU, tá por baixar agora na próxima legislatura. 50 zelador de estrada, vai aumentar o salário do funcionalismo e o ticket, vai mudar o padrão também dos funcionários, vai acabar com a terceirização, vai abrir concurso público, pão com mel nas vilas, pediatra 24 horas, vai trazer traumatologia, o exame dos pacientes vai sair na hora, eu acho que vai ser comprada uma máquina, o paciente vai entrar dentro da máquina no postão, vai receber o laudo, vai fazer os exames, já vai sair com a cirurgia pronta e curada no outro lado, é o que deu a entender nas promessas de campanha. Então, essas são as promessas e nós vamos estar atentos aí para cobrar todas as propostas feitas pelo candidato, mas sempre com respeito. Isso aí é uma coisa que a gente sempre vai ter, nunca vai ofender ninguém, jamais, porque a gente quer o bem do nosso município e eu como candidato a vereador de dois mandatos, só tenho a agradecer a comunidade canguiçoense, mas agora como cidadão a gente vai estar aí para cobrar as promessas dos novos candidatos, candidatos a prefeitos eleitos agora pelo município de Canguçu, para que a gente possa sim construir cada vez um Canguçu melhor, Canguçu onde a gente vive, para os nossos filhos, para o futuro das novas gerações, Geraldo. Perfeito. O Pêpa, você quando, vamos retroceder um pouco, o MDB, teve uma pré-candidatura, né, lá do professor Fininho, que vinha trabalhando, a gente vinha acompanhando, né, estava fazendo a sua campanha, estava indo, estava visitando, estava presente. Aí, a gente sentiu no decorrer da caminhada uma desmotivação, tipo um afastamento, né, do candidato que culminou com a sua desistência, né, sua, e aí você, você tinha essa intenção, ou você foi convidado pelo partido para ser o candidato? Não, o que que aconteceu, Geraldo? Naquela época, eu estava preparado para tocar os meus negócios, a minha empresa, seguir minha vida, né, e aí, eu estava tomando uma pressão muito grande para ir de vice. Isso, pois é, aí vou fazer outro adendo, me permitam a parte, como diz na Câmara de Vereadores, né, se falava muito dentro do MDB, Pipe e Luciano, né, se falava quando o Luciano ainda estava, no MDB. E aí, você já tinha essa ideia em mente, não? Que podia acontecer? Olha, eu, eu, que nem eu disse assim, eu estava preparado para parar, né, aí deu lá quando eu, o Luciano, era para nós se lançar candidato, a gente não se lançou naquela época, aí depois o fininho, o fininho se lançou e aí começaram a me convidar, o presidente, todo o partido começou a me convidar para vice, só que a família não queria mais que eu continuasse na política, e era para me parar, cuidar do meu comércio, da minhas marcas, e aí um dia a família se juntou e disse, olha, se tu quer ir, coloca teu nome a candidato a prefeito, né, se o partido entender, se o partido não entender, tu apoia o fininho e toca a tua vida. Aí foi onde eu levei meu nome até o partido, aí a própria população começou a pedir para ser o meu nome de candidato, né, e é onde a gente aceitou ser candidato a prefeito. Mas assim, com toda tranquilidade, o nosso partido segue da mesma forma, não adianta a eleição, se perde, se ganha, né, e isso aí faz parte do processo, a maioria da comunidade escolheu seus candidatos, né, e agora nós temos que torcer para que as coisas aconteçam. Daqui a quatro anos tem eleição de novo, se essas promessas que foram feitas aqui pelo atual, que vai ser o próximo prefeito não ser cumprida, a comunidade, né, vai dar resposta. E há, que nem eu digo, o político é o reflexo da população, né, todo político. Hoje eu acredito que a população nem possa mais falar mal dos políticos, porque o momento que o político ele é eleito é o povo que botou ele lá dentro. É o que eu disse outro dia. Ninguém entrou. Ninguém entrou. Ninguém entrou. Porque quis entrar. Que quis entrar. Então o reflexo, se a população é justa, é honesta, tem credibilidade, ela vai escolher os políticos honestos, sérios, com credibilidade. Então, acredito que a maioria escolheu, agora vamos torcer para que as coisas aconteçam dentro do nosso município e eu, como cidadão, né, vou continuar firme e forte também atuando e cobrando, né, e tudo. E o nosso governo, eu acredito, ainda hoje eu estava analisando, eu acho que o nosso governo fez muita coisa e quando se faz muita coisa acaba despercebido. Se tu analisar aqui, Geraldo, aqui ó, tem uma lista, ó. Sim. O governo que fez toda a recapagem asfáltica em Canguçu. Conclusão de duas creches inacabadas que não tinha nem recurso, mas o governo teve que organizar. Organização do hospital, reabriu a UTI, começou a fazer as cirurgias eletivas, né, o organizou o materno infantil, programa capacitar mais de mil pessoas capacitadas, 80 pontes de galeria e tubulações trocadas no município e o governo que fez mais ponte. Concluiu o ginásio do Herval, que era uma obra inacabada. Asfalto rural no Posto Branco, primeiro professor de libras, valorizou muito a questão da pessoa com deficiência, investiu muito no lar de idosos, na PAI, e hoje tu pode ver um monte de recursos que a prefeitura, acessibilidade na cidade, renovou o parque de máquinas, iluminação de lâmpada LED, pavimentação comunitária, o governo que mais liberou loteamento, tinha loteamento que estava há 30, 40 anos trancado, o governo liberou, pagou o piso dos professores, em 35 escolas, 24 recebendo obras, mais de 18 quadras esportivas, trouxe o primeiro programa do governo federal Terra Brasil para o município de Canguçu. Então, já deixou tudo organizado agora, assim que caiu o recurso do governo federal para o Minha Casa Minha Vida Urbana, Minha Casa Minha Vida Rural também. Então, é muitas coisas que o governo fez, e a gente sabe que a questão das estradas hoje está complicada a situação devido ao clima. Se tu pegar dois anos para cá, o pessoal não conseguiu colher a soja. Quando tu viu dizer que municípios vizinhos, a água levou abaixo aí, a destruição que foi, mas faz parte, a comunidade entendeu que tinha que trocar, que não era para continuar o mesmo, mas tomara que, olha, se o prefeito que entrar agora fizer o que esse aqui fez, eu já deixo uma aposta hoje aqui, pode marcar a data. Eu venho aqui e dou os parabéns para tudo que foi feito nesse governo, fora que o resto que foi feito foi muita coisa, só que a questão das estradas pesou muito devido ao clima e a gente não adianta fugir dessa realidade. Criaram muito forte a narrativa das estradas, no entanto, que disseram que o colono não colheu a soja por causa das estradas, acredito que não, porque, senão, não tinha perdido esse monte, mais de 18 mil e 700, foi por causa do clima, do tempo. Mas agora vamos torcer. Pois é, o Pipa, você narrou ali uns fatos, né? E se falava muito forte na cidade, iluminação, calçamento, né? E tudo. E não, parece que o povo não deu essa resposta, o que que faltou da cidade? Porque esperava-se que na cidade, né, você ganharia bem. É, é que assim, a lógica, a gente entendeu que o pessoal queria mudança, né? Queria mudança e veio muitas promessas, assim, muitas promessas bonitas para a comunidade. Parece que agora em janeiro a gente vai entrar numa, num outro município, vai ligar uma lâmpada e as coisas vão ser diferentes. Não, eu sempre fui sincero, administrar um município é que nem a casa da gente. Tu vai ter que ir escolhendo prioridade. E a prioridade do Vinícius e do governo sempre foi as pessoas. No entanto, que entidades aqui, que nem a Pai, Lar de Idosos, que não recebiam quase recurso, triplicou o recurso para eles. Então, foi em todas as áreas que o governo atuou também, mas agora a comunidade vai poder tirar a conclusão. Eu só espero que o candidato eleito faça tudo o que ele falou lá na Câmara, né? Da mesma forma que ele achava fácil lá dentro da Câmara, de criticar, de apontar os problemas e de achar a solução que ele ache agora com a caneta na mão. Agora nós vamos estar aí atentos, mas sempre respeitando. A gente não vai faltar com respeito jamais da forma que era conduzida lá na Câmara, a gente não vai fazer. Agora as cobranças justas e honestas, com muito respeito, a gente vai fazer, Geraldo. E agora a cidade vai fazer uma avaliação, né? Porque a gente viu o quanto evoluiu dentro da cidade. Só que, como eu te disse, a população queria mudança e não adianta. Quando o povo quer mudança, bola para frente. Aquela velha história, IPTU, aquela aprovação, aquela mudança brusca, pode ter tido consequência? Eu acredito que não, porque se tivesse tido consequência, o Vinícius não tinha ser reelegido. Porque o IPTU, qualquer prefeito que tivesse, tinha atualizado. Porque era gente milionária na cidade pagando nada. E o morador da vila, com as obras atualizadas, pagando muito mais. Então, acredito que não teria mudado. Porque se tivesse mudado, tinha mudado na outra, porque eles criaram tão forte a narrativa do IPTU, na outra não adiantou. Porque, na época, o IPTU foi reajustado. E hoje, agora, nós vamos ter oportunidade. Promessa do novo prefeito. A partir de janeiro, nós vamos vir e vamos negociar para baixar o IPTU. A comunidade vai ter oportunidade agora. Se foi um erro nosso, dá para corrigir. Agora vai dar para corrigir com o novo prefeito. Sim. O seu plano, você falou aí, principalmente, qual que seria o plano no interior? Hoje, o senhor vendo a realidade, vendo as estradas, pontes, bueiros, né? Qual seria a sua atuação no interior para melhorar o trânsito? As estradas. O nosso plano no interior ia ser assim, nós íamos fazer uma equipe de alargamento, ensarjetamento e liberação de cascalho. Por quê? Porque hoje as estradas, devido ao grande volume de chuva, elas precisam de ensarjetamento para a drenagem das estradas, fazer aqueles valos fundo do lado e alargamento. Nós íamos ampliar o número de pontes de galeria, nós íamos usar a tecnologia ao nosso favor, nós íamos botar GPS nas máquinas, nós íamos botar uma central dentro da prefeitura. Por que nós íamos botar GPS? Não para perseguir funcionários. A gente sabe que tem bons funcionários, assim como tem funcionários que boicotam os governos que são contra. Inclusive, eu entrei num corredor, Fonseca, um funcionário do Marretro encheu a entrada da casa de um cara de barro. Isso eu tenho prova, tem até um vídeo gravado aqui. Mas a gente reconhece que tem funcionário bom, nós íamos colocar GPS para dar um retorno para a comunidade que paga o salário dos políticos, que paga o salário dos próprios funcionários. Então, nós íamos colocar GPS nas máquinas para ter o controle. Nós íamos fazer parceria com as associações. O que era essa parceria? Nós íamos ir lá na associação, ia largar uma retro, uma patrola e uma caçamba. Quem ia contratar o operador da máquina e dos maquinários ia ser o presidente da associação, a prefeitura ia pagar via associação, o funcionário. O momento que estragasse a peça da máquina, não precisava vir para a licitação, a associação fazia três orçamentos, comprava a peça, a prefeitura pagava, pela questão da agilidade. Nós íamos fazer, contratar também via associação para fazer o trabalho na questão de limpeza de boeira. Então, nós tínhamos uma equipe bem, assim, nós íamos montar uma equipe bem organizada, porque tudo se começa através da organização. Nós íamos trazer um projeto de Santa Catarina também, que é os kits de transposição, é aquelas pontes pré-moldadas, que elas saem com custo menor e agilidade maior para fazer. E aí, é que nem eu digo, o nosso governo foi o governo que mais fez pontes de galeria e concreto. Só que, em meio de 600 pontes, não parece, foram feitos 80 pontes. Então, foi muito feito. Só que a comunidade entendeu que tinha que mudar e a gente respeita. Daqui a quatro anos tem eleição de novo e vamos torcer para que as coisas aconteçam. Nós queríamos fazer um governo presente com a comunidade, fazer reunião trimestral no interior para conversar com a comunidade, ver no que podia ajudar, bastante parceria. Porque eu sei que quem prometer que vai resolver todos os problemas do interior, não vai. Pode ter certeza, daqui a quatro anos, se der um tempo como agora, o mesmo prefeito vai estar passando o mesmo trabalho que nós estamos passando. Porque se levou asfalto, levou tudo, então é a realidade. Muita gente comentando aqui, certamente você vai dar uma horadinha depois, é muito comentário, certamente vai responder alguns ali. Mas o Pipo, a gente vê aqui muito, o pessoal diz que faltou diálogo da administração com o funcionarismo, a terceirização, o pessoal fazer o serviço, não era aquele que a população queria, botava a culpa em cima do funcionário público. Chegou até você esse questionamento, essa questão, como é que você via como candidato, se como prefeito eleito, as terceirizações? Olha, eu sempre disse que eu nunca fui contra a terceirização. Serviço público que dá certo e tem atendimento para a comunidade ia permanecer e eu iria fazer concurso público. Serviço que não atende aquele cidadão que paga os seus impostos e contribui, eu ia terceirizar, eu ia terceirizar, eu não ia fazer concurso, porque quem tem que receber o serviço é a comunidade e da mesma forma que a comunidade cobra o político, tem que cobrar o funcionário, temos que cobrar o funcionário, o funcionário tem que trabalhar, eu tenho uma empresa privada, eu vou cobrar do meu funcionário para trabalhar, o Geraldo tem a empresa privada, tem que cobrar, por que o funcionário público não vai poder ser cobrado? Tem que cobrar e eu parabenizo, tem muito funcionário público trabalhador, tem, isso a gente tem que parabenizar, tem uma meia dúzia que cá para nós, Geraldo, é o atraso do município e aí não é só o Pipa que fala, é a comunidade geral, faz uma pesquisa para a comunidade, como é que uma parcela trabalha, eles vão te dizer, eu estou falando o que o povo fala, por quê? Porque o político que bate na porta, pede o voto, é o político que anda a cada canto do interior do nosso município, ele que é cobrado e as pessoas te falam, mas volto a dizer, o funcionário que é trabalhador, que é dedicado, ele não está preocupado com isso, agora tem sim uma minoria que eles querem trancar, se o governo não dá o que eles querem, que é a hora, que é isso, aquilo, eles vão boicotar o governo, pode ser qualquer governo, é a realidade, e isso a comunidade sabe. Mas aí chegou outro lado, Pipa, já estamos fazendo um negócio, conversando, hoje estamos conversando livre, o Pipa já vai estar encerrando o mandato e o Pipa sempre foi muito claro nas suas conversas. Os funcionários que estão parados, porque muitos deles não têm equipamentos para trabalhar, não tem máquina, não tem ferramenta para trabalhar, digamos assim, e aí o funcionário evidentemente tem que ficar parado. Olha, Geraldo, eu digo assim, parado, o grande problema é que a questão do funcionário, ele funciona assim, ó, tu faz um concurso para uma área, tu não pode atuar em outra, entendeu? Aí muitas das vezes, se é um funcionário de uma empresa privada aí, fora da empresa pública, se tu botou ele lá no mercado para ele completar o estoque e não tem, tu vai botar ele lá na outra ponta para trabalhar, ajudar no açougue, coisa assim, tranquilo, faz parte, só que público não tem como. Mas a gente pode ter, isso tem acontecido também, a gente não foge dessa realidade, pode ter acontecido, mas independente do que está, em qualquer área que tu for colocado, se tem que trabalhar, né? E eu elogio os funcionários, tenho certeza que o funcionário que é trabalhador, ele não vai falar do governo, ele não vai, ele quer o bem, problema em Canguçu, ainda nós sofremos, que é uma parcela de funcionários que são partidários, se é o meu partido que está lá dentro da prefeitura, eu carrego uma caçamba no colo, e se não é o meu, eu vou lá, fura os pneus, faço o que vai acontecer, faço. Então, é a lógica essa, existe um percentual, mas a maioria é funcionário trabalhador, dedicado, ajuda o desenvolvimento do município, e vai ter uma minoria, isso aí faz parte, faz parte, mas a gente não concorda, porque a população nos cobra muito, essa questão. Mas vamos seguir firme, vamos torcer agora para que os funcionários recebam um aumento de salário, vamos torcer para que eles recebam um aumento no ticket, a gente está torcendo para que as coisas boas aconteçam no município. Agora nós temos um prefeito que vai cuidar com coração a comunidade, isso foi o lema, e a gente vai respeitar, sempre respeitando as pessoas, mas cobrando aquilo que foi prometido e também cobrando, fazendo uma cobrança construtiva. Eu, graças a Deus, sempre, quando entrei na política, sempre falei que nunca usei a política como profissão, saio de cabeça erguida da política hoje com o meu comércio, com a minha empresa, sempre agradecendo o Canguçu por me dar a oportunidade de dois mandatos de vereadora, Geraldo, e a vida que segue. Tá, até para nós concluir, já estamos no programa Show da Manhã com o Marcelo aí, a presença, a figura do prefeito Vinícius, né, ele se afastou um pouco da campanha ou ele incorporou a campanha como deveria ser lado a lado? O prefeito Vinícius ajudou bastante, só que ele também tinha bastante compromisso, né, com o município. E a gente sabe, como eu digo, a dificuldade que se tem lá dentro, se tem na casa da gente, se tem na empresa, administrar uma prefeitura, você tem que ter muita responsabilidade, né, tu tem que, tu tem que estar atento em todos os problemas, porque tu é o chefe maior do município, aí tu já não é mais a pedra, tu já é a vidraça. Então, tu tem que trabalhar, tu não pode abraçar uma campanha direto. O prefeito Vinícius nos ajudou, graças ao partido do MDB, parabenizar todos os vereadores eleitos também, né, a gente tem que desejar eles... É uma renovação também, né? Com certeza, desejar eles que possam fazer um bom trabalho, porque, que nem eu digo, Canguçu não é do prefeito, não é dos vereadores, é sim da população. E nós temos que planejar o futuro do município para as novas gerações. Então, o prefeito Vinícius nos ajudou, sim, sou muito grato a ele e agradeço a ele por esse desenvolvimento que ele fez no nosso município de Canguçu, até acredito que dali a pouco, daqui a dois anos, eu sou um que vou estar cobrando ele para vir a deputada estadual, né, para que ele possa, sim, contribuir mais ainda a nível de Estado para o nosso município, pelo trabalho que ele fez, né, nunca faltou com respeito com ninguém. No entanto, os ataques eram diretos a ele nesses oito anos, inclusive, até a própria minha vice-gestora, logo quando perdeu, faleceu seu pai, recebeu ataques lá dentro do hospital também, do atual prefeito próximo agora, né, nenhum momento de sensibilidade ele teve, mas faz parte. Mas a gente sempre vai cobrar, como eu digo, é com educação. Isso a família da gente ensinou, educação, credibilidade e responsabilidade. Duas coisinhas só para terminar, o Marcel está aí? Ah, tá, tem mais perguntas ali. São um monte de perguntas, mas o Pimpa não tem nada a ver com essa situação agora, né, passado. O pessoal fala muito de que a sua localidade lá, você morindo do quinto distrito, né, estava, foi abandonado, principalmente por estradas. E aí, chega aqui, não tem problema, chega por aqui, não tem problema aqui. Assim, ó, passamos lá, sim, por dificuldade, Geraldo, e a gente não, não, não deixa de reconhecer a questão das estradas. Ano passado, no dia 23 do ano passado, dia 23 de setembro do ano passado, o Vinícius fez uma reunião com nós, e nós estávamos passando por um período de estiagem. Aí, o Vinícius disse assim, ó, olha, o que que nós vamos fazer? Nós estamos passando por um período de estiagem, agora nós vamos ter que atacar a estrada. E nós temos um recurso aqui, só que deu esse temporal no quinto distrito, mais de 400 casas destelhadas no quinto e no terceiro. Eu fui um que disse, olha, se é para questão de estrada e coisa, tu desvia um buraco e vai. Eu acho que nós temos que ajudar esse pessoal que perdeu telha, perdeu casa, perdeu tudo. O que que aconteceu? O prefeito fez o levantamento, aquele recurso que tinha disponível naquele momento, organizou, mandou lá para o quinto, pipa, desceu lá, ajudou a entregar a lona, enjudei, subi em cima das casas para botar a lona, andemos todo o quinto, cinco horas da manhã eu estava lá no quinto ajudando a comunidade. Por quê? Porque passou por um momento difícil que é temporal, e aí é prioridade, a gente tem que escolher a prioridade. Esse ano, novamente, o quinto distrito com, eu não sei, levantamento de quantas casas de novo atingido agora há poucos dias. Há 15 dias antes da eleição, 15 dias antes da eleição, em 12 dias choveu mais de 500 milímetros de chuva, tu entendeu? Então, o estrago foi muito grande. Novamente, a prefeitura desceu no quinto, levou lona, telha de Brasilite, então é prioridade que se tem. Só que criou muito forte a narrativa das estradas, que tudo que foi bom feito foi esquecido, é que nem na vida da gente. Tu faz 100 coisas boas, as 100 coisas boas vão, vai ser válida até o dia que tu der um deslize. Aquele teu um deslize vai apagar toda uma história de coisa boa que tu fez, porque a comunidade só te julga pelo ruim, pelo bom, ninguém te elogia e te valoriza. E é a parte do ser humano. Mas é vida que segue, né, Geraldo? Sim. O Juliano Bacatelo está de parabéns, depois vou ler aqui no finalzinho, também tem uma pergunta séria para ti. A outra pergunta que tinha feito. Permita o Marcelo, a gente dá uma empurradinha, Marcelo também tem entrevista hoje? Hein? Não chegou ainda? Tá. Quanto ao hospital, Pipa, a gente sabe que o hospital ainda trabalha por intervenção, né, que é um decreto de intervenção a cada seis meses ele está sendo renovado, né? Você buscou, né, junto à comissão, aí surgiu toda aquela polêmica, a míria do hospital, né, como um trabalho realizado no hospital, que somaria muito aí na sua campanha. O hospital, como o senhor trataria ele, ser eleito? Continuaria com intervenção? O hospital continuaria com intervenção, e eu disse, se tivesse que aportar mais recursos para o hospital tirar de outra área, eu ia aportar, porque saúde é prioridade de um governo, e o hospital leva quase 14 milhões anos do município, tá? É dinheiro que podia ser usado para asfaltar o interior, para fazer qualquer coisa, mas saúde é prioridade, nós iríamos continuar. Já estamos uma notícia, acho que o próximo prefeito nem vai precisar, acho que falar da promessa dele, acho que já estamos só esperando, já está tudo organizado agora para receber a cirurgia de traumatologia em Canguçu, até a Miriam vai visitar a secretária de saúde do estado, a Arita Bergman, já está para trazer a cirurgia de traumatologia, e nós ia ampliar o espaço do pronto-socorro, nós ia fazer o centro de especializações médicas, para ter médico de todas as áreas dentro do hospital de caridade Canguçu, nós ia fortalecer bem o nosso hospital de caridade, era o nosso plano número um, nós ia, olha, o hospital nós queria deixar ele como referência, porque que nem eu digo, saúde é prioridade, e estrada, tu patrola hoje, amanhã vem o temporal, Geraldo foi, e saúde a gente não sabe quando vai precisar, estrada ia ser o nosso foco também, era estrada e hospital, então nós ia fazer um trabalho, eu e a Miriam junto ao hospital, a Miriam ia me ajudar a cuidar da área da saúde, porque a Miriam entende da saúde, porque tu pegar um hospital sem credibilidade nenhuma, e mais, fazer um comunicado, hoje o nosso hospital já tem uma dívida a menos, o prefeito já negociou a dívida com a Corsã, está zerada a dívida da água agora, é só continuar agora, e logo, logo vai estar zerando a dívida também com a Equatorial, não sei se não zera até o final do ano, então o nosso município estava muito bem organizado, Geraldo, isso eu posso dizer com clareza, o único problema nosso, Fonseca, que nos judiou, e judiou dos agricultores, só que a comunidade não entendeu o que foi as estradas, única coisa, o caixa no município tem dinheiro, tudo organizadinho, no entanto, que se não tivesse, eu não queria pegar essa bomba, né, tudo organizado, dinheiro tem bastante, porque o Vinícius deixou tudo organizado, as contas do município, nós temos aquele financiamento do Finiza, mas paga normal, paga tudo normal, o financiamento, o FAPS, que é o... É, o fundo de aposentadoria dos funcionários, que os outros governos tiravam dinheiro, o Vinícius não tirou, colocou dinheiro para organizar, ajudou o FAPS também, então o município hoje, eu só peço a Deus que caia, que tenha caído em boas mãos, que chegue daqui a quatro anos, que entregue da mesma forma que vai receber. Quando o Vinícius recebeu o município com 17 milhões de dívida, com duas patrolas sem pagar, né, recebeu o município no Cadinho, hoje vai entregar o município, o Gerso, quando assumiu o município lá atrás, pegou as máquinas, tudo quebrado, né, do PT, o Gerso, mas pegou um município praticamente destruído, e nós vamos entregar um município organizado com as máquinas novas, o parque de máquinas, é só trabalhar agora, Geraldo, só trabalhar. Mas diz que máquina não tem, tudo na oficina, Pico? Não, não, tudo máquina, tudo com máquina nova, máquina é só trabalhar, Geraldo, o tempo é que não nos ajudou, e isso a gente diz, não adianta inventar desculpa, porque é a realidade. O tempo não ajudou, assim como não está ajudando aquele pessoal que está plantando fumo, perder o lavoura agora, perder os insumos nas lavouras de fumo. Muito bem. A do Bacatela que está aqui, né, que só para nós complementar, o Marcelo chegou aqui, o Bacatela mandou o quê? Parabenizar o Pipa pela coragem, além da política, somos amigos, e ele sabe, mas ele estando no governo queria saber dele se ele ia desmanchar a obra dele, ou ia desmanchar a rua para legalizar a mesma, sabendo que foi criado a lei Pipa. Olha, eu, primeiramente, eu ia fazer assim, se eu fosse vender um material de primeiro, eu ia entregar de terceira, na lógica é essa, né? Então, isso não existe, essa lei. Essa lei está na justiça, a justiça é que está definindo, né, mas a gente sabe, a gente sabe as companhias, a gente sabe a questão, não vou falar aqui público, mas a comunidade conhece esse cara que me fez a pergunta, a credibilidade dele, então, para mim é tranquilo, ele não vai me resolver nada com essa pergunta, porque a minha obra foi feita com o erro do engenheiro, e isso não tem como não dizer, e hoje está na justiça, está embargada a minha obra, mas com toda tranquilidade, ainda nós fomos um governo que nunca puxou para os parceiros, nós foi um governo que sempre falou a verdade e mostrou a verdade, porque o engenheiro errou na questão do projeto e teve um avanço, acho que de quatro ou cinco centímetros na rua, tá? E aí eu estou com uma obra embargada há dois anos, se fosse outro, os prefeitos com certeza tinham ajudado os amigos do chefe, assim como ele era ajudado lá nos outros governos dele, ele foi muito ajudado na questão, isso aí a comunidade sabe. Quatro ou cinco sentimos? É, deu embargação da questão da rua. Sim, mas eu é tranquilo, eu só tiver que desmanchar, desmancho, mas agora a justiça está decidindo, por isso que se tem a justiça e as leis, Geraldo, e o, né, e a justiça e as, e as leis para julgar tudo, então, quanto isso, para mim, é tranquilo, então, tá, tá ali, o Bacatela, detalhe, parabéns, é um grande empresário em Canguçu, um grande empreendedor com muita credibilidade, essa comunidade sabe dele, conhece toda a vida dele, então, é tranquilo, faz parte do processo. Tá certo, então. Pipa, te agradecer demais, parabenizar aí pela, eu já parabenizei todos os candidatos, tanto aí, o parabéns do Pipa ao vivo, o Luciano, o Fabris, o próprio Arião, que hoje é o prefeito, os candidatos a vereadores, tivemos uma campanha realmente limpa, conversava isso com o juiz eleitoral no último domingo, se viu uma campanha calma, claro, sempre tem as pequenas falhas, porque é uma eleição mais próxima, é mais acalorada, é mais disputada, é mais guerreada, mais as ruas limpas, a preocupação de manter a cidade limpa, nem parece que teve campanha política em Canguçu, né, então, parabenizar a todos que fizeram parte desse processo pela maneira com que conduziram a campanha em Canguçu este ano. Sim. Não, e agradecer, Geraldo, a Rádio Cultura, a comunidade, por nos dar a oportunidade, né, de ser, como eu disse antes, vereador de dois mandatos, agradecer os nove mil duzentos e oitenta e quatro votos, né, vida que segue, vamos torcer para que as coisas boas aconteçam dentro do nosso município de Canguçu, nós vamos cobrar, sim, nós vamos cobrar com educação, né, assim como eu sempre tive educação com todo mundo, nós vamos cobrar e vamos torcer para que as coisas aconteçam, né, hoje eu sou um cidadão canguçuense e nós vamos cobrar. Você é uma pergunta, encerra a política por aí ou pode voltar em outro ponto? Olha, Geraldo, agora eu vou cuidar da minha vida, mas vou continuar o mesmo Pipa, andando na comunidade com credibilidade, responsabilidade, honestidade, né, isso aí é o que move a vida da gente, é a credibilidade e honestidade, né, então a gente vai seguir da mesma forma e quem conhece o Pipa sabe, quem me conhece sabe e os que não gostam de mim vão inventar coisas, faz parte do processo, nem Deus contentou todo mundo, o açúcar é doce, nem todo mundo gosta, nem todo mundo pode também, mas é vida que segue, eu vou seguir honrando aquilo que o meu pai me ensinou, né, ter credibilidade, honestidade e ter responsabilidade, isso a gente vai continuar tendo, né, e sempre zelando assim, ó, é que nem eu digo, quando a gente quer comércio, comerciante, quando te comprarem uma coisa, ou seja, um produto, tu nunca pode entregar metade do produto, tem que entregar inteiro, porque tu é a credibilidade da comunidade, isso aí a minha empresa sempre fez, com responsabilidade e credibilidade, mas vamos seguir firme e forte, vamos trabalhar até o último dia, dentro da Câmara de Vereadores, vamos seguir andando, buscando melhorias, inclusive amanhã vou para Porto Alegre, já vou buscar, vou trazer plantadeira para uma associação, nós já estamos construindo com deputados, já vamos trazer também um, uma escripe para o município, né, se der uma estiagem para fazer a saúde, nós vamos seguir atento aí, trabalhando e ajudando a comunidade, mas sem criar falsa expectativa e sem faltar com a verdade, isso aí sempre foi, e sempre tendo posição, porque não adianta, eu digo, o político, quando ele entra dentro da política, uma coisa que ele tem que ter é lado, bandeira e posição, com atentar, todo mundo não vai, é que nem eu estava dizendo para um pessoal agora, a nível federal, o pessoal estava questionando as urnas, a nível municipal, ninguém questiona, porque se tem, tem partidos aqui, então, tchê, eleição é democrática, nós perdemos a eleição, vamos, vamos entender que perdemos a maioria, vence, então é tranquilo esse processo de política, agora vamos nos preparar para daqui a quatro anos, o que nós ganhou ficou 12 anos fora, nós tivemos 16 anos fora, e isso aí é o ciclo da vida da gente, e que cada um que passar pela prefeitura, possa fazer a sua parte, contribuir para melhorias no município. O senhor falou, do 12 anos fora, mas hoje está no PL, né? Não, não está no, está confundindo com o Marcelo Maron, né? É, o Marcelo Maron. O Marcelo é que está no PL, que era no MDB. Mas está com nós no MDB, é direito em direito. O único partido de direita era o nosso na chapa, se tu analisar, é os outros estudos, hoje, se tu analisar, acho que o PP já está construindo com o PT para administrar o município, então é o processo da política, eles vão construir para administrar o município. Então, a lógica é essa, tá? Valeu, obrigado, Pippa, sucesso para ti. Não te afaste da rádio cultura, sabe que você tem portas abertas aqui, a gente é de casa, amizades, que a gente se encontra sempre nos finais de semana, em todos os locais aqui, continua circulando com nós aqui, tá bom, Pippa? Isso aí. Obrigado, Marcelo, aí pela cedença do espaço, mas nós tínhamos que conversar aqui também aí com o vereador Pippa, esse candidato, né? E foi candidato a prefeito, não chegou lá, mas fez uma boa votação, como diz assim, não fez feio, mas fez uma boa votação. Obrigado, Pippa, sucesso sempre. E nós voltamos amanhã, graças a Deus, por mais esse momento.